Boa noite a todos. Comprei pessoal, não sei se aparece bem aqui, mas eu já vou abrir a caixinha. Uma pequena miniatura, simples, precinho meio salgado, como se diz. R$69,50 a vista, né? Eu passei R$76,00. Só que paguei R$69,00 a vista. Comprei ela, sabe pra quê? Só pra desmontar. Pra poder desmontar e usar as peças dela, pessoal. Seria como se dizia, é coisa meio de louco, né? Mas fazer o quê? Já que eu não entendo como montar peça por peça, então eu já prefiro comprar um pronto e desmontar ele e usar as peças dela. Daí é mais fácil, dá certo. Beleza? Então eu comprei isso aqui. E também já comprei com essas pilhas aqui. Me falar que são boas essas pilhas, né? Tomara que seja. Então eu vou pegar, vou abrir a caixinha aqui e vou fazer um pequeno teste. Beleza? Então beleza? Vou pegar, vou abrir aqui, né? Vou arrumar direito a sua câmera aqui e ela tá começando a andar. Tá aqui, né? Isso não dá. Vamos ver se aparece bem aqui pra desmontar ela. Vamos ver se aparece bem aqui pra desmontar ela. E ainda que eu já não gostei, pessoal. Já veio com defeito. Vamos ver se trata de baixo. Então tá! Vamos ver T-7. Tersonan! 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 T resposta! T λores! Tersonan! 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 Veio com um pequeno defeito, mas não tem problema Vou ver, vou testar aqui se vai funcionar Se não funcionar eu já leio para trocar Então esse aqui é o controle Pelo que eu entendi quer dizer que vai para frente Para trás, para o lado direito e para o lado esquerdo Então vamos ver Aqui vai três pilhas Eu vou colocar três pilhas Coloquei as três pilhas Tá aqui o carrinho, bem simples Com bastante defeito, mas tem que eu já adivinhei Comprei para desmontar Vou deixar ligado aqui a parte da frente Tá ligado Poxa, ele está bem ligado Vamos quebrir E pessoal, não gostei Não, não dá, não Não, não dá, não tem que eu já adivinhei Não, não dá, não tem que eu já adivinhei E aí pessoal, comprei mas não gostei Como se fala Questão que já é para eu desmontar Só que mesmo assim Já veio aberto aqui o controle Bem frágil Como se fosse um tipo que tivesse quebrado aqui dentro É difícil pegar E fazer a volta Tá difícil Vai para frente e para trás Até que ele está bem Ó Aqui Para trás Para frente Nessa parte é que está legal Nossa, aqui ele tem bem pouquinha coisa E é bem frágil Isso aqui teria que funcionar também Nessa parte de girar para os lados Para ir para o lado direito Lá de esquerdo Nossa, aqui ele tem bem frágil E é bem frágil Nossa, aqui ele tem bem frágil E aí Vamos pegar e devolver. Bem no fim, por enquanto, foi esse aqui que eu comprei. Bem no fim, não gostei, vou pegar e devolver. O cara falou, né? Se não der certo, vai pegar e devolver. Então quer dizer que, pelo jeito que ele já falou isso aí, quer dizer que já apareceu outros carrinhos com defeito. Vou devolver mesmo. Na semana que vem eu já dei a espacidade e já devolvo. Então era isso, só mostrando para vocês aqui. Não está funcionando ainda. Vamos lá. Vamos lá. Então era isso pessoal Não gostei da compra Vou pegar e vou devolver Então era isso Agradeço pra quem assistiu, pra quem curtiu Pra quem comentou Como se diz, hein? Carrinho do Paraguai Beleza? Um forte abraço a todos, até mais E valeu!